Boa noite meus amigos que veem meus vídeos no YouTube, o camelô na Europa sacudindo mais do que capu de Toyota, mais cansado do que jumento de cigano e começar esse vídeo mandando um abraço pro meu amigo Aurélio, lá no Canadá grande Aurélio, canal Aurélio no Canadá pessoal, muito bom e o nosso amigo, um nordestino na América, grande Robertinho, falei com ele ainda agora me parabenizando porque meu irmão chegou e eu fico muito grato das pessoas boas tá comigo, sempre torcendo por mim, quando a pessoa torce pela gente a gente tem sempre que agradecer a Deus por ter pessoas boas do nosso lado tem os fracassados? Tem, tem os filhos de puta que não tem capacidade nenhuma de ajudar os outros? Tem, mas a gente não, a gente releva e vai pra frente e bola pra frente, e mandou um abraço pro Bob Ederulf, tá bom? amigo do Aurélio Guerreiro, falei com ele no WhatsApp, o cara é super humilde cara, essas roupas de treino aqui é muito barato, esse gigante ali é muito bom de box então, o cara que tem a oportunidade de estar num lugar desse aqui, ou no Canadá ou nos Estados Unidos tem que realmente mesmo mostrar a realidade pra o nosso povo, como é que é a vida aqui fora a gente não chama ninguém pra cá, tá pessoal? Eu não chamo, porém eu mostro a realidade, tá bom? você que tá aí vendo meus vídeos, muita gente se espelha, fala que agradece pelos meus vídeos muita gente tirou coragem pra tirar passaporte que bota de homem, vou comprar um hein macho? eu tenho uma dessa, mas eu quero mais uma e a gente fica feliz, eu fico muito grato por ter a oportunidade de estar mostrando a realidade sem fantasiar, tá bom gente? Eu não chamo você pra cá mas eu mostro a realidade, tá? mandou um abraço também pra minha amiga Cíntia mais o Diego do Navaibe, o melhor canal de Londres aqui na Inglaterra e o Jefferson Reis, canal nas Europa caminhoneiro das Europa vive na Espanha agora mas grande Jefferson Reis, canal do Jefferson Reis gente, o meu irmão chegou e eu tô muito feliz porque meu irmão chegou meu irmão Israel chegou hoje eu nem vi ele ainda eu tô saindo agora do trabalho cansado igual o Jumento Cigano muito feliz, por sinal nossos amigos que estão aí comigo apoiando no grupo Corrente do Bem pensa num grupo, bom tem gente que tá lá na Sévia pede, deixa eu entrar no teu grupo, por favor eu quero fazer parte aí a gente põe o camarada no grupo quando o camarada chega aqui a primeira coisa que ele faz é sair do grupo por quê? porque foi ajudado de graça e aqui ninguém faz isso, tá? é aí sai do grupo, beleza quando o dinheiro acaba me manda mensagem, o Abrão me põe no grupo de novo eu arrumei o meu primeiro trabalho lá porque a gente bota no nosso grupo de tudo, viu gente? o nosso grupo não tem frescura, tá? e eu não cobro pra estar em grupo bota ninguém no grupo que aqui tem neguinho aqui que cobra e o YouTube, tá? cobra 40 libras por mês pra botar a pessoa no grupo no Canadá também tem YouTubers famoso, né? cobrando 40 dólares 60 dólares por mês pra botar você no grupo deles e aí? você vai entrar? pra quê? pro cara ficar te cobrando? vamos trabalhar, rapaz vamos ganhar dinheiro trabalhando, entendeu? aqui a gente trabalha a gente é pago tanto aqui como no Canadá por que que eu tô sempre recomendando no Canadá, gente? porque lá além de você trabalhar se o seu patrão sentir firmeza em você ele lhe dá uma uma o documento você pode se legalizar no Canadá através de trabalho eu tô sempre vou sempre trocar nessa tecla tem gente que fala que não que tem gente lá já há 20 anos 15 anos nunca se legalizou porque nunca se segurou num trabalho só é só trabalhar direito cumprir os contratos cumprir acordo não tem nada mais justo do que você cumprir o acordo com o seu patrão tá bom, gente? sou realista então as pessoas não gostam de mim por causa disso por causa da minha do meu jeito educado de falar e eu quero que se laça se não gostar de mim, tá bom? vou mandar um alô pro meu amigo Edmar Santos tá sempre comigo aí comentando nos meus vídeos obrigado, meu véi e pro meu amigo Gleitson de Natal Rio Grande do Norte ele comentou lá no comentário que eu fiz no Robertinho o nosso amigo Robertinho o canal o Nordestino na América sobre carro e ele comentou manda um abraço pra nós tamo adado, meu amigo tamo junto minha amiga Éveline Silva isso aqui é um carro de homem ah, merda e nossa amiga Ana Paula Maia Marcília Gomes nossas guerreiras que tá comigo Sandra Mello lá de Osasco minha amiga um abraço pra minha amiga já morei lá em Osasco morava lá no Asucará no pé do morro onde tem as cobras só cobras venenosas e a gente é a vida, cara a vida da gente bota a gente pra cada lugar que a gente nem acredita, né? mas é fazer o que, né? quem não tem dinheiro tem que se virar e não reclamo, não eu tô aqui tô firme e forte graças a Deus por isso não tô rico tô em Londres mas sou um pinhão, tá? então não venham pra cá achando que vocês vão ganhar rios e rios de dinheiro como se tivesse ganhado na Mega Sena que não é bem assim não, entendeu? aqui você vai ter que trabalhar muito pra ganhar o seu dinheiro porém aqui a mão de obra que no Brasil não tem valor nenhum aqui é valorizada tem essa vantagem é fácil? não não é mas se o caba for guerreiro ele consegue aí corre atrás de se legalizar num país como Portugal Portugal te dá documentos se você trabalhar com contrato ou sem contrato é só você fazer o recibo verde e você se legaliza a França também a Espanha também enfim gente tem uma infinidade de países aí a Nova Zelândia eu não sabia mas a professora Cris Nery me abriu os olhos sobre lá entendeu? professora Cris Nery querem fazer intercâmbio procuram a nossa professora inclusive meu irmão e minha sobrinha veio com o intercâmbio da professora Cris Nery e minha sobrinha realmente vai estudar o que ela quer ela gosta de estudo meu irmão vai fazer o curso só pra aprimorar o inglês dele porque o inglês dele é igual o meu é uma merda a gente não sabe falar nada mas porém vamos estudar quem tiver vontade de estudar conversa com a professora Cris Nery tá bom gente? cara isso aqui é um carro é vovo filho isso aqui é um carro de homem nossos amigos que gostam quando eu falo essa frase besta mas é brincadeira gente mas a gente fala carro de homem mas as mulheres também podem e deve correr atrás de comprar seus carros fazer curso de máquinas que nem chega no Portugal se você tiver como ir pra Portugal fazer aquele curso que eu sempre falo que é na Cefomp meu amigo Marcelo dono da Cefomp escola de curso de máquinas pesadas vamos lá então faça o curso corram atrás de melhorar corram atrás de de se adaptar pro mundo pro novo mundo ou seja quando você chega aqui você nasce de novo é como se você tivesse nascido de novo então vamos se adaptar gente vamos se aprimorar aí que vocês vão conseguir tá bom? eu torço pra cada um de vocês que vocês consigam também beleza? mandar um abraço pro Guerreiro Italiano lá nos Estados Unidos nosso amigo Eric lá em Sarasota Estados Unidos também nosso amigo Deipso Freitas na Escócia grande Deipso Freitas e nosso amigo Marcos Alfre com sua esposa Dona Luzia que tá sempre comigo aí obrigado aí meu jovem se quiserem ver lá o canal da minha amada a Maria pelo mundo se vocês puderem ver vocês vão gostar também minha mulher tá começando a fazer vídeo meia tímida mas ela vai conseguir também a fazer mostrar a realidade do dia a dia do mundo afora como é que é a vida aqui fora tá bom? eu sempre falo isso a realidade mandou um abraço pro Fafale Fioli meu amigo grande Fafale Fioli tamo junto Fafale Fioli um abraço pra você meu velho e pro Ângelo Antônio nosso guerreiro aí também muito obrigado a gente tá aqui sempre tentando lembrar dos companheiros que nossos companheiros merecem ser respeitados meus vídeos no Youtube não é pra pedir nada não tô nem lá se você gosta ou não tá bom? eu sou realista pra caralho isso é meu erro mas tô aqui mostrando a minha vida a minha realidade eu não criei meu canal eu não saí do Brasil com o intuito de criar canal pra ficar ganhando dinheiro pedindo, adulando fazendo propagandinha de loja vá se lascar rapaz vamos trabalhar caralho eu tenho força igual um cavalo sabe? eu tenho tanta energia que eu chego em casa agora cansado eu vou fazer 300 a flexão de braço 350, 400 abdominal pulo corda levanto meus pés até o braço não aguentar mais aí vou comer eu vou dormir aí como pra caralho que aqui a gente pode comer bem como depois que eu termino de comida como um cuscuz com leite cuscuz de milho comida de homem quem quiser gostar do meu jeito de falar que gosta que não quiser vá se lascar quiser ouvir palavras bonitas vai assistir desgraça de novela isso aqui é um carro de homem caralho velho manda um abraço pra minha amiga Marcília Gomes também que tá sempre comigo aí então é isso aí gente o meu canal aqui não tá pedindo nada ninguém tem filho de rapariga aí de novo me frescando toma o rabo macho vai assistir desgraça de novela tá bom não gosta de mim pula de cima de um prédio alto de cabeça pra baixo e feliz tô pedindo nada a ninguém não porra camarada é chamada Edição Batista os caras criam um nome fake no Youtube seja homem porra Edição Batista nem é o nome dele com certeza bota teu nome caralho bota tua cara aí no foto seja homem vire homem pelo menos uma vez na vida quando a gente nasce é o maior orgulho da mãe da gente do pai é dizer nossa nasceu um homem é virar uma desgraça igual você caralho falando é quando ir fazer um vídeo faz um vídeo decente seu viado num vídeo que eu fiz lá no Portugal aqueles vídeos de dois minutos que eu fazia e o meu celular não prestava eu filmava só o tanto que dava entendeu ô Edição Batista tu tá achando ruim macho que meus vídeos tu não gostou do meu vídeo vem fazer então no meu lugar seu fracassado de merda se não tem capacidade nem de tirar um passaporte pra viajar crie coragem venha pra Europa pra você ver aqui é onde o cu da cutia subia meio dia filho vá tomar no seu rabo Edição Batista filho de raparinha fracassado de merda seja homem marca comigo num lugar desse aqui por exemplo vamos trocar porrada ver se você aguenta comigo um dois round ou três eu vou te dar uma cuia de chá uns três round pra eu poder te machucar bastante sabe eu gosto disso cara eu tô sentindo falta de levar soco na cara sabe igual eu fazia nas academias aí no Brasil pelo Brasilzão afora sabe é isso aí como eu sou bom pra mandar os fracassados e se lascar sou bom pra agradecer também o Edmar Bredão oi Edmar Bredão obrigado meu véi tamo junto aí um abraço pro Zé Dias cabeleleiro cortava meu cabelo aí na climação na rua Pires da Mota só não lembro o número do do cabeleleiro mas é bem na esquina da Pires da Mota com a Bueno de Andrade grande Zé Dias grande cabeleleiro grande amigo meu gente boa gente do bem e é isso que a gente precisa gente boa gente do bem não gente fracassada do nosso lado eles pensam eles falam você é feito de aço eu sou feito de vibrando igual Wolverine rapaz pessoal olha aí que eu estou aqui hoje muito feliz graças a Deus ontem meu irmão chegou comecei a fazer o vídeo ontem não deu tempo de terminar que eu cheguei muito tarde fiquei me conversando e estamos aqui estou aqui mostrando essas maravilhas da Londres pra ele e hoje ele já andou que só pensamento ruim andando na filmando e aí rapaz isso aqui é um sonho rapaz é que nem eu falo nos vídeos é como a professora Cris fala é o reino encantado essa Londres é realmente é o reino encantado essa Londres aqui é um reino encantado tá vendo essas Mercedes essas vãozinhas é tudo táxi é bonito demais aí aqui isso aqui é um carro de homem isso aqui isso aqui cara é um sonho a gente que é pobre pra nós que somos pobres já imaginou como nós estávamos nas três lagôs do Piraca que eu dizia um dia eu vou pro Rio de Janeiro que era a única coisa que a gente sabia era do Rio de Janeiro um dia eu vou pro Rio de Janeiro aí de repente eu fui pra São Paulo de repente vim pra cá e aí sabe uma pena que não vim novo é rapaz olha que coisa bonita de se ver gente é o seguinte meu irmão graças a Deus chegou olha Raio essa casa de show é restaurante casa de show rapaz isso aqui rapaz dia de show isso aqui lota de gente olha lá também lá é Cassina aqui é a Las Vegas de Londres é muito bonito rapaz e a gente só tem que agradecer a Deus mesmo por ter pisado nesse lugar tão bonito tão bom muito grande rapaz a gente vê essas coisas entendeu nossa galera que tá aí no grupo Corrente do Bem fazendo de fazendo de tudo olha você tá vendo carne aí pra comer até umas horas a gente vai no mercado isso é quase de graça muito bom isso aqui é uma churrascaria mas você come a vontade Raio por 20 libras até espocar o bucho entendeu olha aqui a chá natal daqui é muito bonito né sorry eu tava na frente da mulher sorry eita mas é bonito entendeu olha aí pessoal a chá natal de Londres isso aqui pessoal é mostrando pra vocês a real tá sem edição tá bom mandar um abraço pro Assis por falar em Assis liga pra ele aí chamar ele de vídeo vamos fazer uma surpresa pra ele aí Assis grande guerreiro entendeu ele tá doido pra pisar os pés nessa terra rapaz entendeu e aí aqui é assim a gente não chama ninguém pra cá mas se precisar de nós nos ajuda igual eu tava falando pra tu lá naquela hora no serviço o que eu tenho ajudado de gente aqui não é brincadeira mas o que tem vindo de retorno de retribuição em bênção pra mim também é muito grande só agradeço a Deus por tudo mesmo entendeu não esquenta a cabeça não a gente dá um jeito então é isso aí eu vou desligar aqui tu vai filmar com o teu e eu ligo pro Assis peraí você é um guerreiro cara você merece muito obrigado viu por a sua correria estamos aqui estamos mostrando aqui a lona super olha o lugar bonito Assis você tem que pisar aqui dentro 11 agora meia noite e nós estamos na rua filmando você não vê o Nóia na cabeça pintada de amarelo roubando a gente isso aqui é bom isso aqui é paraíso nossa cara você é doido vou mandar os vídeos pra você tudinho que eu fiz hoje não tem queixo percebeu o sorriso de vocês dois estou muito satisfeito isso não acaba feliz hoje entendeu eu estou igualzinho pinto na merda meu amigo estou igualzinho pinto na merda quando o cara tirou aquela cordinha porteirinha ali que falou para mim entrar e me deu os passaportes na mão meu amigo rapaz o homem quase dá um cheio na testa do consul imagina quando a gente foi que nem quando eu fui para né Abraão foi quando eu fui para a turquia o cara só mandou me baixar a máscara e carimbou só isso eu nem acreditei eu nem acreditei mas é como eu tenho vai acontecer isso com você aqui no privado eu sempre falo com você você vai chegar aqui se Deus quiser vai ah como eu estou falando aqui no vídeo aqui é lugar para cabo que nem nós esse cabo é um guerreiro esse é um guerreiro vou te falar uma coisa que nós matava calabra para comer mas ele aqui nós comia qualquer coisa o que se merecia se fosse carne meu amigo até anum a gente matava na baladeira o pessoal não sabe o que é o anum mas a gente fala rapaz não vejo a hora Deus chega aí para a gente ter essas conversas andar vamos vamos sim sem friscura sem friscura não tem não friscura não gente do bem que fala a nossa língua que nem você liguei para o Big Joe e chamada de vídeo peguei ele de surpresa na hora do vídeo me atendeu super bem então gente que nem você que nem o Big Joe as pessoas boas a gente tem que mais vindo gosta pessoas do bem Marcos Bondi lá o Realidade Sem Edição só gente boa então nós temos que nos cercar de gente boa então e você está dentro desse ciclo aquele outro camarada lá o Aurélio no Canadá oh cara Bob Derruf Bob Derruf também e o Burrão o Burrão o Burrão gente boa demais o Ricardo no Canadá tem um canal eu assisto viu Burrão você junto com o Aurélio lá fazendo churrasquinho sabe é que assim eu não queria ficar pegando eu não gostava muito de mexer com a internet que eu tinha plano de vir pra cá e aí ia dar da merda relação sabe e aí eu podia ser barrado Bob Derruf um abraço também tá sempre falei com ele na chamada de vídeo super bem eu sei direito com a Simone direito de surpresa olha a Tchai Natal aqui de Londres pessoal tô aqui mais um meu irmão mostrando pra ele essa cidade bonita mesmo na chuva é lotada de gente isso é um paraíso entendeu você não tá vendo um nóia da cabeça pintada de amarelo na carreira aqui que nem a Tchai Natal lá de São Paulo né roubando as bolsas das moiaque é meia noite agora e o pessoal tá na rua de boa sabe acabemos de falar com o Big Joy aqui na chamada de vídeo um abraço meu amigo um abraço para o Marco Boni realidade sem edição grande Marco Boni lá em Brasília tá sempre comigo no grupo Corrente do Bem um abraço meu velho e para o primo da negra o como é que chama rapaz o Magno Costa Magno Costa para o mundo também o canal muito bom gente é o seguinte meu irmão vai contar aqui depois tanta enrolação rapaz o que que os cabos te procuraram lá na imigração a primeira da Sérvia na Sérvia foi tranquilo rapaz que maravilha na Sérvia é o meu Deus do céu os caras é educados rapaz que bom né a guarda de lá a única coisa que eles falaram pra mim foi você tem reserva? tem de hotel de hotel de hotel sabe o Alcomo o Alcomo coisa boa coisa boa coisa boa como é que ela embolou o passaporte sem problema nossa isso aí eu vou te falar e da neném da bebê nossa da Ioni vamos por ali que ela é a laséga de Londres e ela morrendo de medo rapaz oh rapaz ela tava num pé e no outro coitado não dormiu né falando pra ela o tempo do dia Ioni mantém a calma isso aqui é assim a gente nunca passou por isso ó tu passou aqui de dia não passou? ó o lugar bonito não aí quando chegou na Sérvia foram pro hotel hotel não o Vinícius arruma é um flat né rapaz o Vinícius é o cara né é o cara viu entendeu o cara rapaz ele faz o serviço dele bem feito viu gente eu recomendo eu recomendo ele de graça e com toda razão olha que da hora rapaz essas coisas isso aqui é a laséga de Londres como eu sempre falo né entendeu e o povo mesmo na chuva o povo é na rua aqui ninguém para não ó se entrar nessa loja aí de MMM minha menina já entrou rapaz aí é pra deixar a pessoa gordo é barato aí quando vamos supor tu terminou lá pegou o táxi foi pro aeroporto gente uma dica não pega táxi dentro do aeroporto é sempre caro eles te meteram a faca 80 libras 80 euros sendo que você só ia pagar no máximo 25 euros se você for lá pra fora do aeroporto mas a minha sobrinha tava nervosa com medo e com razão nunca viajou menina nova aí pegou o prêmio aí que apareceu beleza mas o importante é que chegou aqui isso é pra mim é o que vale então gente aí chegou passou na na imigração da sérvia foi moleza agora aqui o povo quer saber aí passou 12 dias ou foi 14 na sérvia 14 dias 14 dias de quarentena 14 dias longos pelo amor de Deus avi mar esperando sabe comendo salsicha quase morre de fome ele fica fica inativo ele não a coisa não não responde esse esse escassino eu já tirei um monte de foto e mais as meninas de frente ele bonito demais muito bonito viu nossa rapaz tá doido olha o jeito disso aqui vou fazer uma surpresa aqui com meu amigo você tá doido filma aí ô meu amigo Big Joy olha o Abraão ligando pra você ao vivo aí ó pra ver se ele atende aqui pra ver se você atende aí a surpresa vamos ver aqui o que meu amigo Big Joy vai dizer canal muito bom gente Big Joy pelo mundo logo logo vai pra ver vamos ver se ele tá acordado tá lá é cedo agora é cedo fala Big Joy olha quem tá aqui ó fala aí meu amigo beleza meu você vai participar você vai participar do vídeo que nós estamos fazendo agora eu peguei de surpresa a vocês esse cara é gente boa olha aí ó olha aí ó Big Joy pelo mundo gente é o Big Joy pelo mundo guerreiro diegão aí gente boa esse cara entendeu e gente boa tem que tá com nós entendeu a gente a gente tem que a gente tem que olha aí meu amigo chegou ontem cheguei ontem Big Joy não tinha mais falado com você que eu não podia ficar falando mas vim meu amigo tô aqui tô com o Abraão aqui você é ótimo né tamo aqui ó meu amigo agora 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 tá aí o Abraão agora agora você vem ô meu amigo é que é que eu não tô usando aquele chip mais manda manda uma mensagem nesse celular aqui depois o Abraão vai te dar o número na realidade nem chip eu não comprei ainda viu eu tô com o zap de outro número viu por isso que eu não liguei mais pra você achou eu tava atrapalhando o celular ô eu vi que você tava sem camisa eu digo que ele tá meio assim que ele tá sem camisa segue ele surpreso o homem não é justo ô Big Joy você tá belezinha né meu amigo tamo feliz meu velho logo logo é você que vai tá aqui logo logo é você meu amigo vai tá aqui tá bom vamos fazer de tudo pra trazer você você e o Assis nosso guerreiro os dois caras que primeiro vai vir pra cá você e o Assis vão vir vocês vão vir se vocês tiverem dinheiro vocês vêm se não tiver nós trabalha e ganha e manda pra vocês virem é isso aí tamo junto meu amigo é olha só tamo junto aí eu não falei mais com você que eu tinha mudado de chip porque eu tava gente do céu vocês não vão acreditar tá de brincadeira tá de brincadeira comigo velho o Abraão me ligou o Abraão me ligou o Abraão me ligou o Abraão e o Israel cara que satisfação falar com esses caras minha nossa senhora minha nossa senhora me ligou agora me ligou agora 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 melhor ligação que eu já recebi em toda a minha vida cara esses caras são fantásticos ó Deus como é bonito tô andando filmar aqui pra minha filha ver tá de tarde já o sol tá baixo ó que hora é agora aí tá vendo os patão lá no meio do rio é ganso olha voando e no pousado mesmo na água tem aqueles eles pegam saem correndo por cima da água eles bonito demais olha esse jeito isso aqui olha o barquinho bonito lá funcionando não nem viu ele saindo como é bonito veja aquele barco verdinho a gente vê assim um monstro é grande quando chega perto é um barco de passeio meu Deus do céu olha lá o patão é e o pato nós perdemos de ver ele sair e ele vai falando alguma coisa ali para com o bracacota para com o bracacota para com o bracacota ninguém entende nada tá lotadinho de gente passeando ele é muito bonito esse barco muito bonito e ali eles vão falando só que a gente não entende nada não é dica de nada mas é muito bonito né tá vendo Abrão que lugar bonito esse aqui é Abrão é bom para quem ganhar na Mega Sena se vier para cá é o paraíso eu vi os caras aqui que no mínimo no mínimo eles ganharam na Mega Sena de poste zero olha o jeito que é o isso aqui é o a entrada do dos postes mas é bonita né nossa isso aqui é bonito demais nossa rapaz olha o jeito que é isso aqui é mesmo nossa pega tudo né olha o jeito isso aqui isso aqui se brincar ainda tem mina aí tá aqui dentro isso aqui era para os caras não invadir olha o exército invasor não invadi se brincar dentro desse buraco ainda tem até minas olha a ponte de madeira olha o jeito tá bom olha a janela ali que os caras ficavam para atirar ali ajeita meu Deus aqui era o cara bater aqui e morrer viu porque não tem como penetrar isso aqui não olha o tamanho do portãozão de ferro olha o jeito que é olha o tamanho do portãozão de ferro rapaz e é toda coisa de bala todo pepinado esse é onde os caras atiravam abrão o tamanho dos 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 projétil isso aqui era bala olha os caras atiravam olha olha o jeito tu precisa vir aqui viu é bonito demais muito bonito e eu Deus do céu olha o jeito olha o jeito que é rapaz impenetrável para quem vem de fora para invadir aqui era difícil olha o jeito não sei nem só se for por cima de avião é para para atingir eles aqui viu e eles defenderam o país deles olha o jeito aí as trincheiras olha caramba meu a gente vê não acha que é tão bonita olha essa torre aí rapaz aí vocês viram aí os vídeos que ele fez lá na Sérvia alguns videozinhos curtos mas fez mostrando lá como é bonito aí beleza da Sérvia é quando chegou a hora de vir para cá aí o frio na barriga isso é um cassino cara isso é muito da hora eu não jogo mas é bonito eu acho bonito porque dá dinheiro dá emprego o importante para mim é emprego tem que ter emprego para o povo é por isso que o povo aqui tem dinheiro sobrando eu gosto do senhor bonde é o cara então aí quando chegou aqui a imigração daqui que o povo é doido para saber a imigração daqui é o seguinte o camarada tem que chegar lá e já vim com os papéis tudo ok e papel na mão nada de celular tá gente chegar entregar os papéis para o agente sabe se manter firme na frente do agente olhando no olho dele no olho dele eles querem isso tá gente olha o senhor e graças a Deus graças a Deus tocou no coração do agente que me recebeu o rapaz que ele não fez muita pergunta mas eu tava preocupado demais a única coisa que ele fez ele olhou o meu passaporte perguntou vocês são raiz eu falei sim o curso da professora Cris viu gente o curso da professora Cris de intercâmbio ah e detalhe eles vão fazer tá que eles são doidos pelo estudo de inglês então eu já estudei esse dia exaustão então ah e detalhe a professora Cris te deu duas aulas ao vivo chamada de vídeo não foi e não cobrou nada entendeu o rapaz é uma pessoa 100% humilde a pessoa de Deus mesmo entendeu professora Cris obrigado mais uma vez entendeu rapaz vocês não imaginam como eu tenho conhecido muita gente boa nesse Youtube e sem falar eu topei muita gente ruim tô topando esse é o cara viu eu sou fora ih sumiu é que é o cinema aí mas a professora Cris realmente tá de parabéns aí Raio outra coisa que o povo sempre pergunta sumiu daqui a pouco ele aparece o povo tá perguntando quanto que gasta pra chegar até aqui aí que é a pergunta de um milhão de dólares de passagem vai gente até a Sérvia pra cada pessoa passagem e o hotel dá o que 6 mil reais por pessoa isso só passagem e o hotel lá a Ione quase te mata de fome não foi ela não menina vê a mão de vaca do carro parece que é a minha sobrinha olha lá dentro do carro dele a menina é mão de vaca quase mata o pai dela de fome de comer só pão com salsinho mas vocês gastavam uns 200 euros lá de comida rapaz é muito mão de vaca quer uma pessoa sozinha lá gasta 200 euros entendeu e ela não deixou eu comer é muito da hora a mãe dela treinou a mãe dela não criou a mãe dela fez foi lapidar ela ela é a juíza é a juíza general se vocês quiserem por isso é minha filha assiste o filme do John Wick é a juíza é muito bom esses filmes que nós temos tivemos sorte hoje eles andaram tanto ainda vão andar mais de noite terminando o serviço lá do ilha vão sair para ver a Londres de noite aqui é mais bonito toda hora é bonito mas de noite parece que é mais bonito aí gente chegou na hora de chegar aqui passou na imigração rapaz quando meu irmão o meu filho falou pai peguei ele aqui no aeroporto rapaz sabe quando você dá aquele respirado que eu não tinha dormido preocupado vamos descer para cá e aí o rapaz graças a Deus deu tudo certo entendeu e está aqui muito feliz e com razão aquilo ali que é um carro de homem rois rois cara vai te ferrar rapaz olha aí Aurélio Aurélio lá no Canadá isso é que é um carro de homem cara carro de macho como diz olha isso é que é carro de macho os dois mas o rois rois é a BM fica fechinha na frente mesmo o rois rois é carro de milionário então é é quase impossível mas um dia a gente chega lá é só trabalhar aqui você sonha e aqui você realiza mas sonha acordado com os pés no chão viu gente um abraço para a Evelyn Silva ela gosta quando eu falo isso minha amiga Marcília Gomes muito obrigado meu amigo Fafale Fioli Fafale Fioli está no Portugal chega hoje enfim a galera que está aí comigo a gente tem só que agradecer Isadora Verdeirã ele não para não aqui é a cidade de 24 horas a Isadora Verdeirã minhas amigas que assistem meus vídeos muito obrigado gente só para relatar para vocês como eu sempre falo eu não estou chamando ninguém para cá porque o que é bom para mim pode não ser bom para você eu vou sempre bater nessa tecla porque tem gente que vem para cá e não quer trabalhar não quer lavar a privada não quer fazer isso não quer fazer aquilo não quer descarregar caminhão aí fica difícil agora se a gente chegar aqui e arrochar o nó trabalhando como eu estava te falando naquela hora entendeu eu laço um elefante eu laço um leão e lavo a girafa nós fazemos qualquer coisa entendeu só tem trocadilho para cuidar deles eu cuido deles pois é isso isso é o bom de nós ter saído da Estrela Gomes do Piraca porque nós partemos lá desde novo de criança então para nós isso aqui é férias entendeu hoje eu trabalhei o que 13 horas e eu estou cansado estou não eu vou chegar em casa vou fazer exercício para engrossar mais os braços entendeu e aí deixar a mulher feliz e eu fico feliz então gente venham para cá se vim é venham consciente que vocês vão topar barreiras e vão topar muitos não tá vão topar muita pilantra brasileiro pilantra querendo te tirar dinheiro vocês não precisam pagar assessoria para ninguém isso aqui é a noite toda passa aqui 3 da manhã eles estão aí aí você não precisa pagar vamos para lá vamos para lá não nós se perdem e eu não estou afim de me perder não mas olha olha que paraíso olha vamos por aqui que nós saímos lá e atrapalhar olha o lugar rapaz sou apaixonado por esse lugar o cara que não tem vontade de ver um lugar desse aqui ele é retardado a minha amiga Sandra minha amiga Sandra Melo lá no Osasso gosta quando eu mostro essa cidade bonita como ela fala qualquer hora é bonita de dia, de noite, de manhã eita Sandra obrigado minha amiga tamo junto aqui ó a prova nós morávamos lá no Açucará lá no Jardim Açucará lidando com cobra quando a enxurrada vinha rapaz a água dava no gogó dos meninos pensa no sufoco do inferno sabe isso é resultado de Brasil viu gente porque você é cidadão de um país nós somos cidadãos de um país que não te dá valor não te dá oportunidade aqui o cidadão daqui compra uma casa de um milhão e meio de libra pra pagar mil libra por mês setecentas libra por mês não parece piada entendeu o governo o governo trata o cidadão daqui como gente ah e aqui se o cidadão estiver insatisfeito e por um acaso eles fizeram uma greve essa bandeira é poderosa se eles fizeram uma greve se eles fizeram uma greve o governo fica é o reino unido então se fizer uma greve aqui se fizer uma greve aqui o governo fica pianinho no Brasil você pode quebrar o congresso nacional que não vai mudar nunca não vai mudar nada entendeu então gente é isso aí o recado do Camilo na Europa e só agradecer a Deus por meu irmão ter chegado com minha sobrinha e tamo feliz da vida e meu irmão vai terminar aqui o vídeo agradecendo aí ou não é pessoal obrigado pessoal da corrente do bem todo mundo aí todo mundo aí que assiste pois é a gente só tem dar muito obrigado a gente não é de adular ninguém mas a gente quando as pessoas reconhecem que assiste que tá com a gente pois é ah e detalhe meu canal eu não criei meu canal pra pedir nada a ninguém não eu não peço like se quiser gostar do meu canal bem se não quiser vai se lascar o Atomio Muniz Filho lá do interior de São Paulo gosta quando eu falo isso abraço meu velho quer gostar bem que não quiser vai assistir desgraça de novela olha eu aqui mas ele mas o meu irmão nós somos brasileiros vamos alongar mais um pouquinho mas eu vou contar a real nós somos brasileiros mas nós não assiste Globo nós não assiste essa besteira nós não assiste Band nada disso lá em casa e na casa dele é Discovery Channel desde 2006 né desde 2006 mas como eu não tinha eu não tinha dinheiro pra gastar com TV a cabo eu não botei antes mas nós só assiste essas coisas entendeu nós não temos tempo não é gato não não é gato não era pago é pago eu assisto Skype então eu gastava lá em casa da NET eu pagava 400 de velho